No momento tá 40 graus, se continuar esquentando assim a gente vai derreter, a gente não chega até o jogo do ano Mas nós é bobo, então nós vai votar mesmo assim, juntos, tradicionalmente aqui no canal, todo ano eu faço isso Vamos votar pra escolher os jogos do ano, acabaram de ser anunciados, como vocês estão vendo, tá aqui na minha frente Então eu vou votar nas principais categorias, vou justificar os meus votos, vamos trocar uma ideia É óbvio que tem categorias que a gente vai falar um pouco mais, tem categorias que a gente vai só passar mesmo E você pode votar, tá? É só entrar no site do Game of the Year, do Game Awards E lembrando que a votação pública, que é essa que a gente tá fazendo aqui agora, ela equivale só a 10% do resultado final Ou seja, é praticamente um desempate só Então vamos supor que na média entre toda a mídia global de games tem empatado entre Baldur's Gate e Zelda O nosso voto aí, a votação pública, vai mandar E é óbvio né senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal e a gente já sabe quem é o jogo do ano, né? Ah, tem que logar, peraí mano Agora sim, vamos voltar, na minha opinião, não tem muito o que conversar, tá? Zelda é incrível Eu gostei muito de Spider-Man, mas não O Mario é legal o fato de ele estar aqui, né? Eu acho que é um 2d7-scroller, mano, revolucionário, feito no mínimo capricho O remake do Resident Evil 2, no final das contas, é um remake Então eu acho que é um ponto fraco nesse sentido O Alan Wake, muito bom, muito subtivo, mas pra mim tem grandes problemas ali Pra mim, mano, é disparado Talvez um dos melhores jogos da década, Baldur's Gate 3 Então eu não tenho muita dúvida com relação a este voto aqui, certo? E apesar de respeitar todas as opiniões, se você não votar nele, você tá errado, tá? Mas é isso E a gente já vai pra próxima melhor direção, cara Melhor direção, vocês podem ver que são praticamente os mesmos jogos, né? Que a gente tá literalmente falando aqui quem foi que inovou mais na direção do jogo e no seu design, mano Eu acho que a gente poderia realmente aqui conversar um pouquinho mais sobre balancear Entre Baldur's Gate, Alan Wake e Zelda Mas eu ainda acho que Baldur's Gate, ele quebra barreiras Ele desafia limites Mano, e quando a gente vai falar sobre direção E a gente tá falando sobre uma história que tem 80 mil vertentes possíveis, mano É Baldur's Gate Não tenho muita dúvida Além do que, todo o processo de desenvolvimento desse jogo, né? Que não foi um jogo com Crunch Foi um jogo que saiu com o Alexis pra comunidade A gente influenciou Então, mano, poucas ideias pra mim E aí, como é que a gente vai falar sobre narrativa, mano? Como é que a gente vai falar sobre narrativa? Como? Como que a gente vai falar sobre narrativa num game? É Baldur's Gate 3 Sabe o que é mais impressionante? É o fato de que narrativa de Baldur's Gate 3 Ela é toda amarrada num jogo que tem tantos finais, mano Tem tantos caminhos Tudo faz sentido É muito foda Tá maluco? Não tenho muitas dúvidas com relação a isso aqui, não Temos aqui melhor direção de arte, tá? Isso aqui, pra mim, é uma das pequenas surpresas desse negócio Porque eu acho que quando o assunto é direção de arte Eu acho que Final Fantasy XVI tinha que estar aqui, tá? E eu definitivamente colocaria Final Fantasy XVI No lugar do Zelda, por exemplo É muito estranho pra mim O Zelda não tá aqui Desses jogos, mano Eu acho que Eu ficaria dividido aí de novo Entre o Alan Wake, o Hi-Fi Rush E o Lies of P, né? O Lies of P ainda que eu tô devendo pra vocês, né? Mas eu acho que nessa aqui em específico Putz, eu tô muito dividido entre o Hi-Fi Rush e o Alan Wake Sabe por quê? Porque eu acho que quando a gente vai falar sobre arte, né? A gente tem que falar sobre tudo que conversa dentro do jogo Eu acho que o Hi-Fi Rush foi um pouquinho mais... Mano, a parada é o jogo de ritmo, tá ligado? Os visuais É um negócio mais novo E o Alan Wake 2, mano Putz, mano Difícil, né? Mas eu acho que eu vou de Alan Wake nessa aqui, sabia? Quero de novo saber a opinião de vocês aí nos comentários Certo? Vamos pra próxima categoria Keep going E a gente tem aqui o melhor Score in Music, né? Então por música fora do real E músicas licenciadas E aqui eu não tenho muita dúvida de ser Final Fantasy XVI, tá? É muito bom É muito bom A trilha sonora de Final Fantasy é muito boa Ela te arrepia, ela te emociona Ela digita grande parte desse jogo Que eu acho que artisticamente É o que temos melhor nesse ano aí, tá? Mas às vezes a gente não concorda, né? Enfim Próxima categoria Estamos aí com o melhor design de áudio, mano Aí a gente tem aí Alan Wake, Dead Space, Hi-Fi Rush, Marvel, Spider-Man E Resident Evil 4 Aliás, desculpem pela minha voz, né? O meu áudio design está ruim Mas pra quem não sabe Eu fiquei bem zoado esses dias aí Tanto nem fazendo live Tô me recuperando ainda Tô meio meme Cara Aí eu acho Hum, difícil, hein? Putz, eu gosto muito do Alan Wake De como eles fizeram a questão do design de áudio, né? Mas eu acho que eu vou de Homem-Aranha, cara Eu acho que o áudio do Homem-Aranha Ali tem momentos que ele brilha muito Por exemplo, nas boss fights, né? Ou mesmo aí a gente ainda tem a questão da dublagem Que é muito boa Enfim Melhor performance Então pra aquele ator de voz individual Pô, que legal que o do Jedi Survivor tá aqui, mano O Cameron Monaghan Ele mandou muito bem esse ano, né? A gente tem o Ben Stark Que faz o Final Fantasy, né? E ele tem aquela voz assim É muito legal Ele dublou o Mario Foi bem legal Tem o Idris Elba no Cyberpunk Que eu acho que também mandou muito bem A Meryl Libbard no Alan Wake 2 O Neil Newborn no Baldur's Gate 3 E o Yuri Lowentown no Spider-Man 2 E é muito ruim pra gente Porque a gente não consegue saber Por exemplo, eu não sei como que o Yuri foi Porque o nosso jogo foi totalmente localizado em português, né? Mas, poucas dúvidas pra mim O Neil Newborn, pra mim, ele é o melhor Pra quem não saber É o Astarium no Baldur's Gate 3 E ele faz isso muito brilhantemente O Astarium é genial, né? Então, e o Neil Ele, cara Tem uma entrevista dele no final Depois que acabou as gravações dele chorando Ele é emocionado, mano Ele super se engajou com o Astarium Baita personagem Passa sentimento a voz dele O Astarium é um personagem que ele tem muitas nuances, né? Então você tem a parte sedutora Triste, feliz Então eu não tenho muitas dúvidas com relação A Neil Newborn aqui Também, tá? Gostei de ver uns nomes aí Foi bem maneiro Inovação em acessibilidade, mano Então, aqueles que foram realmente Adicionaram features, tecnologia e conteúdo Para ajudar os gamers a aproveitar melhor E ter uma audiência maior, né? Cara, eu vou ser honesto que aqui É uma das partes que eu conheço um pouco menos Eu não testei as features de acessibilidade desses jogos Eu conheço algumas do Homem-Aranha Eu conheço algumas do Mortal Kombat Mas o Forza, ele vem há alguns anos brilhando muito nisso aí, tá? Não vou votar aqui Porque eu acho que eu não tenho o conhecimento necessário Para votar nessa categoria, tá? Mas eu depois prometo que eu vou pegar uma pesquisada maior aí Se vocês quiserem participar também Manda aí, tá? Games for Impact, né? Para provocar uma reflexão social Uma mensagem, alguma coisa desse tipo Cara, de todos que estão aqui O que eu joguei e que eu conheço é o Terra New Que é onde a gente joga a inversão No lugar de a gente construir a civilização A gente constrói a natureza Eu joguei, eu achei ele bem legal Então eu vou votar porque foi de todos Eu até conheci todos eles, né? O próprio Tiari ficou bem famoso, digamos assim, né? Mas o único que realmente me cativou a testar foi o Terra New Então eu vou fazer meu voto nele Vamos para a próxima categoria Agora estamos falando aí Do Best On Going Cara, Best On Going é uma categoria que eu acho muito legal Que é os jogos serem continuamente atualizados, né? Conteúdos novos e... É isso, é sobre o suporte, né? De desenvolvimento progressivo que um jogo tem, né? E aqui eu não tenho muita dúvida Para ser um pouco honesto com você, né? Então você vê que normalmente são jogos... Esses jogos online, né? Então a gente tem aqui o Final Fantasy XIV O Fortnite, o Genshin Impact E o Apex Legends, né? Então são todos jogos que tem conteúdos fixos Atualizações, passes de batalhas Atualizações conforme as atualizações, né? Os feedbacks da comunidade Mas eu acho que aqui eu vou votar no meu favoritinho Cyberpunk 2077 Eu amei todo o processo que eles fizeram, né? Foi uma pena o que aconteceu no lançamento desse jogo Não é a primeira vez que acontece de um jogo que saiu ruim Estar aqui por conta do desenvolvimento A gente viu isso com o No Man's Sky E o No Man's Sky ganhou Então eu vou de Cyberpunk 2077 Que o trabalho da CD em cima desse jogo foi muito bom Gostaria que ele continuasse, né? Felizmente vai ser encerrado aí Best Community Support Ou melhor suporte à comunidade A gente falou do No Man's Sky Ele tá aqui A gente tem aqui o Final Fantasy XVI O Destiny 2 O Cyberpunk E o Baldur's Gate 3 Sobre como eu fiz parte, literalmente De dentro da comunidade de Baldur's Gate 3 Eu vi patches com mil correções Eu dei feedbacks pra voltar Pra ver aquilo dentro do jogo Então, mano, eu não tenho dúvida Com relação Aqui seria prova O No Man's Sky Eu acho que brilhou também É um jogo genial A gente viu o quanto que eles ouviram A comunidade e melhoraram o jogo Hoje ele deixou de ser um jogo Que entregou o que ele prometeu E tá entregando muito mais Mas eu ainda não tenho dúvidas Que Baldur's Gate 3 É o grande jogo desse ano E tem que ser reconhecido Sempre que possível, né? E eu vi, mano E a gente tá vendo É patch de graça Nada de conteúdo pago Então assim, pô Não tem como Melhor jogo independente A gente tem Manos, eu joguei esses dias O David the Diver, né? E cara, ele Pra mim, ele quebra tudo, né? Por mais que eu falei Pô, o Seas e o Sard É um jogo que eu fiquei muito ansioso Muito curioso Eu ainda não tive a chance De realmente sentar e jogar Eu joguei um pouquinho De todos que estão aqui Mas o David the Diver É um jogo que depois que você Dá o play nele Que você começa a jogar Você não consegue parar Esse jogo é brilhante Se você não jogou o David the Diver Jogue o David the Diver E é meu voto que vai pra ele Certo? Eu tô resumindo aqui Porque ele é muita categoria, mano Senão o vídeo vai ficar muito longo Eu tô com sede Tá calor Eu tô derretendo Pra gravar esse vídeo aqui A gente tem o melhor The But In The Game, né? Criado por um novo estúdio Putz, que legal Então aqui são os jogos Que foram criados Por novos estúdios Cara, é um próprio filme Esse Pizza Tower Eu não joguei O Vemba também Não tive interesse Cara, eu vou votar no Dred Que foi o jogo Que eu joguei desses E ele é bem legal Ele é um baita jogo também, tá? E é legal também saber Que é um The But, né? Os caras entrando aí Melhor jogo mobile A gente tem Terra New Monster Hunter Now Honkai Star Rail Eu não joguei Hello Kitty Eyes No Javentura Também não joguei E o Final Fantasy 7 Ever Crisis Mano Ai, que difícil, hein, mano? Pô, que difícil Eu vou falar um negócio pra vocês O Final Fantasy 7 É muito bom, tá? E muitas pessoas Que não jogaram No caso do Ever Crisis Tiveram a chance aí De entrar no mundo Por causa do mobile Mas eu vou de Terra New, mano Porque o Terra New Ele realmente Eu acho que dali Da categoria É um dos que Você olha e fala Caraca, isso aqui tá rodando Melhor jogo de VR E aumentar de reality, mano É a melhor experiência de VR Cara, e é daqui desses, mano E o Humanity é genial, tá? O Sinapse eu não joguei Eu não ia ter jogado Eu joguei desses aqui O Gran Turismo, né? Bastante Resident Evil E o Horizon Calf the Mountain Calf the Mountain é muito bom Mas ele é um demo, né? Um demo Ele é um tech demo, né? Que a gente chama Ele é um jogo completo e tal Mas eu acho que ele é muito mais Pra mostrar a funcionalidade Do Playstation VR 2, por exemplo Do que realmente estar aqui O Gran Turismo é genial, tá? É muito legal jogar no VR Mas, mano O Village é surreal, tá? É uma das coisas Mais assustadoras Que eu já joguei Então, pô Se você não jogou o Village Se você tiver como, mano Jogue, porque é muito bom Melhor jogo de ação Você tem Armored Core Dead Island 2 Ghostrunner 2 Hi-Fi Rush E Remnant 2 Cara, Remnant é genial Eu amo Hi-Fi Rush Caralho, Hi-Fi Rush tá aqui Inclusive, eu acho que Hi-Fi Rush deve levar Essa categoria Ghostrunner Dead Island Dead Island Recentemente teve DLC, né? Preciso jogar Eu gostei do jogo Basis Dead Island Eu tô com Ghostrunner 2 Pra jogar Mas não teve nada Que clicou muito Mas, mano Eu sempre odiei Jogo de robô, tá? Quero deixar isso bem claro Porque eu sempre odiei Jogo de robô Mas o Armored Core 6 Pra mim virou essa chavinha, mano Esse jogo é maravilhoso Eu estou apaixonado E eu acho que Dessa lista aqui Dos action É engraçado, mano Porque eu diria Que tem outros action aí Mas tudo bem Não vou Pilar nisso Mas eu vou votar No Armored Core Porque é um jogo Que, mano Eu amei E virou a minha chavinha De começar a jogar Jogos de robô Aqui a gente tem Os melhores jogos De action adventure A gente tem Alan Wake Spider Residential Star Wars Jedi Survivor E o Legend of Zelda Tears of the Kingdom Cara, eu fico muito feliz De ver, por exemplo Jedi Survivor Que é um jogo Que eu gostei muito Esse ano Foi um jogo excepcional Eu queria ter visto ele Mais categorias Até ele e o Hogwarts O Hogwarts não apareceu em nada Mas eu vou votar No Legend of Zelda E aí nesse ponto Eu acho que é meio incomparável Quando a gente vai colocar Baldur e Zelda Do lado um do outro ali Eu acho que é bem páreo Mas eu acho que o Zelda Apesar de estar atrás Do Baldur Ele tá muito à frente Dos outros jogos Eu acho que se não fosse ele Talvez o Spider-Man Sabia? Mas enfim Por enquanto eu vou de Zelda Que é o que eu acho Que realmente Como action Ele se eleva A gente tem o melhor RPG Cara Eu acho que ficou Um pouco covarde Assim Não que os outros Não sejam excelentes Inclusive fico muito feliz De ver o Sea of Stars Aqui Starfield tá aqui Que é maneiro também Mas não tem como Não tem como Como é que você vai falar De RPG Como é que você vai falar De jogo de rolling Playing game E não vai votar Em Baldur's Gate Que é o Dungeons & Dragons O D&D da mesa Trazido perfeitamente Não tem como Não tem como Não tem como Por que o Diablo não tá aqui? O Diablo deveria estar aqui Por que é um action RPG? Mas o Diablo deveria estar aqui O Diablo deveria estar aqui Mas eu não vou estar No Diablo ainda Tá gostando do Diablo Mas não tem como O Baldur's Gate é muito surreal Melhor jogo de luta A gente tem God of Rock Mortal Kombat 1 Nickelodeon All Stars Brawl Poxy Bravery E Street Fighter 6 Cara eu vou falar um negócio Pra vocês Eu joguei muito esse ano O Street Fighter E o Mortal Kombat E eu acho que o Street Fighter Ele tá Definitivamente No seu auge São os melhores jogos Street Fighter Que eu joguei na minha vida E o Mortal Kombat Eu acho Eu gosto muito de Mortal Kombat Eu amo a parada Do Mortal Kombat Agora com a Season 1 Com o Omni-Man O Omni-Man é fantástico Eu acho que o jogo Melhorou demais Mas eu acho que Como fighting game Jogo de luta O Street Fighter Esse ano Ele tá na sua melhor fase Em muito tempo Principalmente quando a gente Comparar com 5 Então eu acho que Ele tá um passinho A frente aí do Mortal Os jogos ambos Vão continuar se autorizando E vai muito de gosto De cada um Mas eu acho que Realmente como fighting game O Street brilhou mais Esse ano ali Eu acho que o Mortal Ganha em outros pontos Por exemplo Uma história do Mortal É bem melhor que o do Street Mas mano Street Fighter é muito bom Melhor jogo de família A gente tem o Disney Illusionized Eu já achei chatíssimo O Party Animals Que é animal Pikmin Sonic Superstar Super Mario Bros. Wonder E aí não tem como Eu acho que o Mario Bros. Wonder Talvez seja o terceiro Melhor jogo desse ano Então eu não tenho Muitas dúvidas Com relação a esse jogo aqui Em outros anos Talvez o Mario Bros. Wonder Ganhasse o jogo do ano Assim como o Spider-Man Então enfim Melhor simulador De jogo de estratégia Então a gente tem aí O Advance Wars 1 mais 2 O Cities Skylines O Compone of Heroes 3 O Fire Emblem English E o Pikmin 4 Cara Eles estão jogando O Cities Skylines 2 Eu achei ele muito bom Estou me divertindo muito Mas eu acho que esse jogo Ele está muito cru Ele saiu com muitos problemas Eles estão atualizando Fazendo melhorias e tal E só por isso Que eu não votaria nele aqui É o meu favorito Dentre todos Mas eu acho que Ele não saiu do melhor jeito possível Eu joguei um pouquinho Do Pikmin Eu não joguei muito Mas eu já achei muito divertido Ele realmente tem um negócio De estratégia muito alto ali O Fire Emblem Eu gosto da receita dele O Advance Wars Eu já joguei ambos Mas eu não joguei Esse reboot em específico E eu amo esses jogos Eles são realmente muito bons E o Company of Heroes Esse ano Ele saiu E é muito triste Essa história Porque ele é um jogo excelente Mas ele não foi bem Nas vendas E consequentemente A equipe dele Foi cortada Quase tipo 70 80% Acabou com o estúdio Porque o lançamento dele Não foi um sucesso E ele é muito bom Tá Mas mano De todos Eu acho que eu vou dar O meu voto aqui Pro Pikmin Porque eu acho que ele Ele é o que tá aqui Ele que arrisca estar Um pouquinho mais distante Dos outros Tá ligado E ele é muito legal Eles adicionaram funções novas Tem o multiplayer Eu vou jogar mais Provavelmente em dezembro Eu vou jogar bastante Mas o pouco que eu joguei Ali do Pikmin Já deu pra ver Que ele é um jogo mais legal Melhor jogo de esportes e corrida A gente tem The Crew Motor Fair Hot Wheels Unleashed De Forza Motorsport O Formula 1 23 E o EAFC 24 Eu gostei do EAFC Tá Eu sei que isso aqui Provavelmente seria Uma questão meio polêmica Mas eu acho que dele De todos aqui É o que eu mais gosto Que eu mais jogo E eu acho que o EAFC É muito melhor do que o FIFA 23 Ah mas pra tipo É o mesmo jogo É mas eu gosto mais do EAFC Vai explicar Né Às vezes é só coração Às vezes aqui eu acho Que é o melhor mesmo Eu gostei mais Tem o melhor multiplayer aqui Com Baldur's Gate 3 Diablo 4 Parianos Street Fighter 6 E Super Mario Bros. Wonder Cara O Super Mario Bros. Wonder Ele faz um negócio Muito doido Com o multiplayer Que é você realmente Ter um gameplay cooperativo No jogo Ele é bem disruptivo Nesse sentido Ele é impressionante Todo desenvolvimento E tudo mais Eu acho que o Diablo Ainda é um dos pontos fracos Desse jogo Por mais que seja legal Você juntar a sua par E fazer os desafios Sinto que aquele cenário MMORPG Eles não acertaram A dose nisso aí Street Fighter é maravilhoso O multiplayer deles Mas cara Existe um jogo Neste de todos aí Que você pode estar Caçando um dragão Enquanto seu amigo Pode estar na cidade Fazendo um prato de comida E ambos estão fazendo A mesma coisa No mesmo mundo E conectado Aí vocês se encontram Pra lutar Aí você mostra Você fala Pelo amor de Deus Traz um pergaminho Pra me salvar E esse jogo Meus amigos Se chamam Baldur's Gate 3 Ele é a melhor Multi-experiência De multi-jogador Que você pode ter Tanto ele Quanto Dungeons & Dragons Não tem dúvida É o ano desse jogo É o jogo da década Segue o baile Vamos pra próxima etapa Temos a melhor adaptação O Castlevania Nocturne O Gran Turismo O The Last of Us O Super Mario Bros O filme E o Twisted Metal Eu não tenho dúvida Que é o The Last of Us O The Last of Us Foi simplesmente Fenomenal E eu espero muito Que eles subam no palco Pra pegar um prêmio Porque foi maravilhoso Sério Loco Chorei Tive medo Tive nojo Porra, você é maluco Mano, aquilo é bom demais Most Anticipate Game Então é um jogo Que a gente tá mais Na expectativa A gente tem Final Fantasy 7 Rebirth A gente tem Hades 2 A gente tem Like a Dragon Infinite Wealth A gente tem Star Wars Outlaws E a gente tem Tekken 8 Que legal o Tekken estar aqui E o Tekken é o próximo Grande jogo de luta Quem gosta de jogo de luta Tá muito feliz esse ano Temos três jogos excelentes Realmente Pelo que eu joguei Pro Tekken É muito legal Cara, eu vou falar pra vocês Que eu fico muito Entre o Final Fantasy O Hades e o Star Wars Outlaws O Final Fantasy 17 Rebirth Ele parece que tá muito legal Talvez ele seja aqui Meu número 2 Tá Sem dúvida E aí eu ficaria muito Entre o Hades e o Star Wars Eu fico entre o número 3 Tipo 5 Eu acho que o Final Fantasy Ele tá cravado No meu segundo lugar Então um desses Pra mim vai ser o primeiro E um desses vai ser o terceiro E mano Papo reto Eu quero muito jogar Hades Eu sei que é um jogo Que eu vou bater Mano, 70, 80 horas Eu vou me divertir muito E tenho certeza Que ele vai ser muito bom Vai ter um jogo Que talvez seja melhor Talvez ele seja melhor Talvez ele seja uma bosta Eu vou botar Alô, Ubisoft Eu estou confiando em vocês Tá Eu acho que eu tô mais hypado Pro Star Wars Outlaws É o GTA do Star Wars Né, mano Pô, fica difícil, né Enfim A gente tem aí Content Creator do ano Eu vou pular Porque, pô Só tem gringo A gente tem o melhor jogo De esportes É... Cara Isso é difícil, né Preciso dizer que é difícil Preciso dizer que é bem difícil PUBG Mobile Valorant League of Legends Counter Strike 2 Eu diria que é o Counter Strike Mas, not yet Não ainda CS2 tá com muito problema Eu acho que até ano que vem Talvez uns dois aninhos Aí o CS2 Ele vai se posicionar Como gigante Esse ano Eu acho que ainda é ele Valorant Tá Eu não jogo muito Mas o pouco que eu vejo Dos campeonatos Cheguei em umas Num torneios e tal A galera super apaixonada Enfim Então, mano Eu acho que é o O Vavazinho Mas eu acho que em um Dois aninhos aí O CS deve cravar E deve ficar por bastante tempo Ali, né Na posição dele A gente tem aqui O melhor atleta de esportes Eu vou votar no Faker Porque o Faker Não é o melhor Faker do Faker Quem entendeu Entendeu Quem não entendeu Não entende mais Tem os melhores times Tem os melhores times de esportes aqui A Vitality JG Gaming Gaming Gladiators Fnatic E Ive Dinesis Cara, não faço ideia Eu vou só pular É isso A gente tem o melhor coach de esportes Que felizmente também Eu não faço ideia Vou pular Segue o baile A gente tem o melhor evento de esportes Cara Então a gente tem aí A League of Legends World Championship A Blast A Evo 23 O International Dota E o Valorant Champions 2023 E aqui eu vou de Evo, tá Eu acho que a Evo Ela tem um negócio de paixão De amor ali Da galera do Fighting Games Muito foda Eu assisti a Evo esse ano Fiquei apaixonado Eu já sempre acompanhava Alguma coisa em outra Se eu não acompanhei, né O Sarda tava lá também Então, mano Eu acho que a Evo Ela é muito legal Ela é uma comunidade muito apaixonada Ela tem bastante dificuldade De prosseguir A Evo é foda Eu acho que é, mano É um exemplo pra tudo São vários games, né Isso que é mais legal São vários games, né Beleza Seguiremos aí Pra próxima categoria Pulei algumas categorias Que eu não me sinto capacidade Opa Você chegou ao limite Quebramos o Game of the Year Ah, pô Não é que eu quebrei não É porque eu clico aqui Aparece no cantinho aqui De quantas categorias eu votei Eu votei 27 e 51 Mas porque algumas eu pulei, né Mas é isso, senhoras e senhores Acabamos aqui Mas eu quero saber vocês Lembrando Vocês podem ir lá também No site votar Apesar de que o nosso Nosso voto influencia muito pouco Tá Mas Num ano tão competitivo Num ano genial Acho que no final das contas Quem ganhou Fomos nós, né Não tem muita dúvida Com relação a isso Foi um ano realmente Muito bom aí Do De jogos, né De games Eu me arrisco a dizer Que talvez O melhor O melhor ano dos videogames Da história Eu acho que esse ano é assim Mas também Isso trouxe um prejuízo, né Eu, por exemplo Eu tive muita dificuldade De acompanhar o mercado indie Tive muita dificuldade De acompanhar tudo, né Mano Dinheiro também Então tudo isso Eu acho que A gente passou E a gente teve Um lançamento Que foi muito ruim também, né Teve muito problema, mano Então Ao mesmo tempo que eu acho Que foi o melhor ano dos games A gente vai demorar mais Alguns bons anos Pra ter um ano assim Talvez também tenha sido Um ano complicado Do ruim Devido às Muitas lombadas Que a gente passou nesse caminho Mas eu quero saber de vocês Manda aí nos comentários O que vocês acharam Eu aqui Não tenho Imparcialidade Nenhuma Eu sou fã De Baldur's Gate 3 Pra mim É incrível E pra mim ele merece Cada votinho Que ele está ganhando E cada prêmio Que ele vai ganhar Ele vai ganhar muito prêmio, tá Será que Zelda Ainda ganha dele? Acho difícil Mas veremos, tá Veremos, veremos Alô, Panetone Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Se inscrever pra mais conteúdo Muito obrigado pelo carinho Desculpem pela minha voz De taquara rachada Eu não sei como é A voz de taquara rachada Mas tá ruim Porque eu fiquei doente Mas tô voltando E aí vai ter conteúdo semana É nóis Tamo junto Um beijo Até a próxima E tchau